Hum, hoje é dia de Sassaricando, um dos maiores sucessos da história da TV Globo, tá pertinho de completar 35 anos. Essa novela deliciosa, bom, que eu conferi pra fazer esse vídeo pra você, deixou muitas saudades. E infelizmente, um terço dos atores faleceram e a gente vai relembrar com muito, mas muito carinho. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, Sassaric, se inscreve no canal, bloco social Sassaricando, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Pois é, em 1987 e 88, o Brasil sassaricou com essa super novela de Silvio de Abreu, que contou com Paulo Altran, Antônia Carreiro, Eva Vilma, Irene Ravache, Edson Celulari, Maite Proença, Carlos Zara, Lolita Rodrigues, Cláudia Arraia, Diogo Vilela, dá pra passar a noite inteira aqui, o dia inteiro, comentando os grandes atores dessa história. Pois é, o Brasil queria saber quem ficaria com a tecelagem dos Abitala e uma história super divertida. Pois é, foram muitas as gargalhadas, mas infelizmente, mais de 30 anos se passaram e grandes atores partiram. Vamos recordar? Vamos começar a nossa homenagem por Alexandre Lipiani. Ele que deu vida a Otavinho, em Sassaricando, faleceu em 24 de maio de 1997, super jovem, 32 anos após um acidente de carro. Chica da Silva foi sua última novela, mas ele fez também Explode Coração, Sonho Meu, muita novela na TV Manchete e na Globo. Ele era considerado um galã da TV brasileira naquela década de 1980 e, com certeza, você lembra e lembra com saudade. Tem mais, infelizmente, a lista é longa. Tem Ana Ariel, que deu vida a Dona Josefa, em Sassaricando. Ela que fez grandes novelas da Globo, como Chocolate com Pimenta, Laços de Família, Vale Tudo, Hipertensão, faleceu dia 20 de fevereiro de 2004, aos 73 anos. Vale lembrar que ela fez história participando de uma grande novela da nossa TV, O Bem Amado, 1973. Grande Ana Ariel. Tem mais, tem o Antônio Abujamra, que fez uma participação especial em Sassaricando. Ele que foi mestre do teatro brasileiro, fez TV e apresentou. Ele deu vida ao Totó, o ator, que fez grandes novelas, faleceu em 28 de abril de 2015, aos 82 anos, vítima de infarto. Corações Feridos foi seu último trabalho para a TV em 2012. Ele que foi apresentador, também fez Poder Paralelo e foi o Ravengá, em Que Rei Sou Eu. Augusto Olímpio fez uma participação em Sassaricando, dando vida ao Fumacinha. O ator faleceu aos 49 anos, em 1993. Ele também fez Saramandaia, Duas Vidas, Maria Maria e, infelizmente, foi vítima de câncer. Já o ator Benjamin Catan, deu vida ao inspetor Mário, entrou no finalzinho do Sassaricando. Ele faleceu em 9 de janeiro de 1994, aos 69 anos, vítima de câncer. Brilhou em Fera Radical, Felicidade, Deus os acuda, fez a novela Gente Fina e, em Sassaricando, ajudou a Parísio Varela a reconquistar as suas ações. Assiste pra você conferir. Sassaricando também contou com o ator Carlos Zara, segundo o esposo da atriz Eva Vilma. Ele deu vida ao personagem Ricardo de Pádua, um personagem que ajudou a Parísio Varela em toda a trama. O ator faleceu em 11 de dezembro de 2002, aos 72 anos, vítima de câncer. A minissérie Mulher, de 98, foi seu último trabalho na TV, mas ele também fez Por Amor, Cara e Coroa, Pátria Minha. Muita gente não esquece dele em Mulheres de Areia ali, tomando conta da Praça da Prainha. Pois é, deixou saudade. Tem também Cecil Thierry, que além de ator, era o diretor-geral dessa história. Ele deu vida ao São Sinfrônio, que era o santo padroeiro do Aparício Varela, o Paulo Altran. O ator faleceu em 9 de outubro de 2020, aos 67 anos e complicações do mal de Parkinson. Se Eu Fosse Você, de 2012, foi seu último trabalho pra TV. Ele também brilhou em Poder Paralelo, Máscaras, Rapóxima Vítima e por aí vai. A atriz Célia Biar também esteve em Sassaricando. Ela que foi apresentadora de TV na década de 60, deu vida a Dona Kiki. Bom, quem curtiu essa história vai saber que ela era uma personagem super engraçada, que queria alguns homens dessa história pra pousar com suas cuecas. A atriz faleceu em 99, aos 81 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho na TV foi Suave Veneno, em 99. Deise Tenório deu vida à empregada Jurema, na casa da família Abdala. Tem muita história se ela contasse. A atriz faleceu em 20 de janeiro de 1993, aos 33 anos, vítima de um acidente de carro. Ela havia gravado as primeiras cenas pra participar de Mulheres de Areia, mas infelizmente faleceu antes da estreia. Ela também fez Bebê a Bordo, Barriga de Aluguel e outros trabalhos. Enio Santos foi um dos vários delegados dessa história. Teve muitos. Ele era o delegado Josias. O ator faleceu em 20 de janeiro de 2002, aos 80 anos de falência múltiplas. O Cravo e a Rosa, sucesso daquele mesmo ano, foi seu último trabalho. Etty Fraser fez uma participação como Felícia Foster Santana. A atriz faleceu em dezembro de 2018, aos 87 anos, com problemas cardíacos. Uma Rosa com o Amor, de 2008, foi seu último trabalho pra TV. Ela também fez a novela Torre de Babel, Mundo da Lua, sucesso da Globo em 1992, e muitos trabalhos, principalmente no teatro. Eva Vilma foi a última perda dessa história. Ela deu vida a Penélope Bacelar, ou P, como falam os paulistas. A atriz faleceu em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, vítima de câncer. O Tempo Não Para, de 2018, foi o último trabalho dela pra TV. A Indomada, a Altiva, muita gente lembra, Mulheres de Areia, fez Ruth e Raquel, e muitos outros trabalhos. Fernando José foi outro delegado em Sassaricando. Como eu disse, foram muitos. Ele era o delegado Ricardo. Faleceu em 2014, aos 87 anos. Linha Direta, 2005, foi seu último trabalho pra TV. Ele fez muitos outros. Sassaricando também contou com o ator Guilherme Corrêa, que fez uma participação especial, dando vida ao Dr. Jamal. O ator faleceu em 2 de fevereiro de 2006, aos 75 anos, após um ataque cardíaco. Cubana Khan, com Daniela e Winitz, foi sua última novela em 2003. Ele também fez Aquarela do Brasil, Suave Veneno e muitos, mas muitos trabalhos. Heloísa Arraso fez uma participação como Kit The Cat, uma personagem que intrigou muita gente, apesar do pouco tempo que ela ficou na história. 31 de outubro de 2019 foi a data em que o Brasil se despediu dessa atriz aos 64 anos. Ela também fez Anjo de Mim, seu último trabalho em 96, Felicidade e um grande sucesso das sete, Lua Cheia de Amor. A lista é longa. Tem também Hugo Carvana, que deu vida ao médico em Sassaricando. Dia 4 de outubro de 2014, o Brasil se despediu desse também diretor de cinema e de TV, aos 77 anos, vítima de câncer. O Brado Retumante foi seu último trabalho em 2011. Ele também fez as novelas Insensato Coração, Brilhou em Celebridade, tá lembrado? Ele foi assassinado nessa história, a gente já contou aqui no bloco social e vários outros trabalhos. Já ouviu falar em Fabiola Abdala? Pois é, se você curtiu Aja Coração, precisa assistir Sassaricando. E Leana Kowalski deu vida a esse grande personagem. Faleceu em 8 de abril de 1995, pra mim super jovem, 54 anos, vítima de câncer. Ela também brilhou em Brasileiros e Brasileiras, Chapadão de Bugre, mas Sassaricando é inesquecível. Ivan Mesquita também fez uma participação como o seu Joaquim em Sassaricando. O ator faleceu em 2011, aos 79 anos, de Causas Naturais. Ele brilhou em Os Maias, 2011, Pátria Minha, Fera Radical, Brega e Chique, e fez o sucesso Pai Herói. Ivan Seta é um ator super conhecido, principalmente da década de 1970 e 80. Ele fez uma participação como a Zambuja em Sassaricando. Ele faleceu em 2011, aos 55 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho foi no ano 2000, Aquarela do Brasil, também brilhou em Mandacaru e muito mais. Jorge Fernando deu vida a ele mesmo, ainda nos primeiros capítulos da novela, quando a personagem de Irene Havaschi queria um emprego na TV, queria fazer sucesso. Ele faleceu em 2019, aos 64 anos, após uma parada cardíaca. Verão 90 foi seu último trabalho na TV em 2019. Ele também fez Cheias de Charme, Vamp, Que Rei Sou Eu e muitos outros trabalhos. Jorge Lafon, nossa grande Vera Verão, era o Bobby Bacal, cara da boate. Aquela boate que tinha uma cobra naja que fumava, tá lembrado? Bom, o ator, ele nos deixou em 11 de janeiro de 2003, aos 50 anos, super jovem. Fez a Praça Nossa, os Trabalhões, Viva ao Gordo e fez a alegria, fez rir muita gente. Quanta saudade, tem mais, tem Kleber Macedo, que fez uma participação como Tia Charibé em Sassaricando. A atriz faleceu em 11 de janeiro de 2003, aos 69 anos de problemas cardíacos. A Gata Comeu, Estúpido Copido, O Bem Amado foram alguns dos muitos trabalhos dessa grande atriz brasileira em nossa TV. Muita gente lembra do Bem Amado, seu talvez maior sucesso na história. Tem mais, tem Laerte Morrone, que deu vida ao aprígio, aquele cara que queria as ações, o poder do Aparício Varela. O ator faleceu em 4 de abril de 2005, aos 72 anos, com problemas pulmonares. Tiro e Queda, de 99, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez gente fina, que rei sou eu, mas Sassaricando. Ele, com um aprígio, foi um personagem inesquecível. Vale a pena conferir. A lista é longa. Leina Crisp deu vida à Tia Labibia em Sassaricando. Faleceu em 27 de maio de 2009, aos 70 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho na TV foi em 99, Sassar. Ela também fez O Silicídio, O Mapa da Mina, Brega e Chique. Muitas histórias na TV brasileira. E quanta saudade nos deixou para você, que ama as novelas. Vamos lá. Tem o Lourival Paris, que era o Boris Aydan, o hipnotizador que conseguiu as ações da tecelagem Abdala. Quem curtiu essa história, está com certeza lembrado. Mas, apesar da grande atuação, Sassaricando é a única novela em seu currículo. O ator faleceu em 8 de agosto de 1999, aos 60 anos. Se curtir Sassaricando, você vai ver que é um super ator. Uma super atriz é Maria Alice Vergueiro, que deu vida à personagem Lucrécia, que é uma personagem deliciosa dessa história. A atriz faleceu em 3 de julho de 2020, aos 85 anos, de pneumonia. Condomínio Jaqueline foi seu último trabalho para a TV em 2016. Ela também fez Bebê a Bordo, Brava Gente, mas era considerada uma grande dama do teatro brasileiro. Paulo Altran foi o principal personagem dessa história, o Aparício Varela. Pois é, ele faleceu em 12 de outubro de 2007, aos 85 anos, vítima de enfisema pulmonar. Um só coração, de 2004, foi seu último trabalho para a TV. Você decide, Hilda Furacão e muitos, mas muitos outros grandes personagens brilharam. A TV, o cinema e o teatro brasileiro, considerado um dos melhores atores brasileiros de todos os tempos. Merece aplausos. Tem também Roberto Lopes, que deu vida a mais um delegado em Sassaricando. Para você ver que a novela foi super divertida. Ele foi o delegado Farnésio. O ator faleceu em 18 de novembro de 2020, aos 82 anos. A Terra Prometida da Record 2016 foi seu último trabalho para a TV. Ele também foi delegado em Senhora do Destino e brilhou em Saramandaia, entre vários outros trabalhos. Romulo Arantes deu vida ao Adonis. O cara que pousava nessa história e você precisa conferir para entender. O ator faleceu jovem, 42 anos, dia 10 de junho do ano 2000, após um acidente de ultraleve. Ele também fez Canua de Bagre, Chica da Silva, Vira Lata, a minissérie Sexapio, sucesso em 1993. E também foi nadador da seleção brasileira. Sassaricando contou com muitos atores famosos no teatro, como Sandro Salviotti. Ele deu vida ao Carabina. O ator faleceu em 1993, aos 57 anos. Ele também fez Delegacia de Mulheres. Seu último trabalho, em 1990, brilhou em Rock Santero, sucesso da TV brasileira, em 1986. Sérgio Brito deu vida ao Luiz Guilherme. Foi uma participação desse ator super conhecido da TV. Ele faleceu em 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos, de problemas cardíacos. O Natal do Menino Imperador, da TV Globo, em 2010, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ele fez também a Indomada, ao lado de Eva Vilma. Brilhou em Chica da Silva e em várias outras histórias da Manchete. Tônia Carreiro foi uma grande dama do teatro brasileiro, que deu vida a Rebeca Rocha em Sassaricando. Pois é, sua personagem foi uma das melhores dessa trama. Ela faleceu em 3 de março de 2018, aos 95 anos de problemas cardíacos. Sob nova direção, 2005 foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez Senhora do Destino, Um Só Coração e, como eu disse, foi talvez uma das maiores e melhores damas do teatro brasileiro. E aí, gostou de relembrar Sassaricando? Então curte, comenta, compartilha. Quero ouvir somente as músicas exclusivas aqui do Bloco Social. Então o primeiro link da descrição. Um beijão, segue a gente nas redes sociais, arroba o Bloco Social. Tchau, tchau.